Olha, a tradição é o rodízio, portanto dependerá logicamente da escolha dos membros da nossa bancada federal. Graças a Deus a repercussão do nosso trabalho foi muito positiva, conseguimos transformar nossos esforços em benefícios concretos para o Estado da Paraíba, posição de líder dos democratas, partido que preside a Câmara, o Senado tem dois ministros, conseguiu reverter junto com o trabalho da bancada a obras e ações na Paraíba, exemplo de recursos para a continuidade da triplicação da BR-230, infraestrutura de mobilidade urbana na região metropolitana, especialmente João Pessoa, o Centro de Convenções em Campina Grande, entre outras iniciativas que foram prioridade da bancada federal, principalmente em 2020, recursos para o combate à Covid para o Estado da Paraíba foi um reforço importantíssimo, que ajudou nós nos equipamentos e também no custeio das ações de saúde, que evitaram e ajudaram o governo do Estado e a Secretaria de Saúde, Dr. Geraldo Medeiros, ajudaram a evitar o colapso do nosso sistema de saúde e conseguir dar atendimento aos paraibanos, sendo exemplo, inclusive, de outros estados mais ricos do ponto de vista.